Oi, amiguinhos! Mesmo perdido, eu vou me dar Não fiz entender, pode encontrar a história Mas subindo qualquer lugar Você vai despegar, você vai ligar Na hora do seu agarrar, 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 você vai ligar Deixa eu ligar no sol, para a única vez Gente nossa, a única vez Como isso vai ligar Vamos salvar A hora do seu agarrar, você vai ligar Você me mudou embora Eu fui perdido na vida Não quis me ter Uma história Mas se tudo for Eu perguntei Você pode esperar Não há você para ligar Não há você para ligar Não há você para ligar Você não muda Não há você para ligar 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 Amém!